Alô você, fala galera, a gente tá no Fábrica de Valores, eu vou tentar ser o mais rápido e sucinto possível. Qual é o liminar da polícia que impediu o concurso da Polícia Rodoviária Federal e no domingo vai ter concurso do mesmo jeito. Então eu queria que vocês assistissem os dois vídeos passados que eu deixei aqui. E eu confesso que chega a ser cansativo com tanto pela saco falando besteira na internet, entendeu? Porque quando a galera fica torcendo pro concurso ser suspenso, eu falo, galera, não torça pro concurso ser suspenso. Estuda como se o concurso fosse acontecer. A suspensão é consequência natural de situações jurídicas normais que podem cair. Caiu o liminar. O concurso é domingo do mesmo jeito. Dificilmente é se eliminar. Evandro, pode ser que surja outro liminar? Pode. Probabilidade menor, porque já é quinta-feira, dia 6 à tarde. Pode acontecer o concurso ser anulado? Pode. Evandro, então quer dizer que vai ter concurso num domingo mesmo? Vai. A SESC vai me avisar os locais de prova? Vai. Evandro, eu vou ter que viajar 500 quilômetros porque meu lugar de prova é 500 quilômetros? Vai. Evandro, mas eu achei que não ia ter prova. Cara, culpa é sua, porque a gente tá avisando aqui e eu não queria vir com o famoso eu te disse. Mas infelizmente eu vou aí com eu te disse numa das provas a mais cabais que na internet tem muita gente falando porcaria, que chega me dar dor de cabeça, galera. Tipo, eu tenho um monte de gente aqui que estudou por 2, 3, 4 anos e desanimou nessa reta final. E tem gente que apostou na gente, acreditou e sabe que a gente não tá brincando quando a gente tá vindo aqui lidando com vocês, porque é a vida de vocês. Então, no sábado, a gente tá na Semana Alucinante. Hoje tem Semana Alucinante, amanhã tem Semana Alucinante de aulas. Vocês podem olhar lá no canal do Alphacom, no Instagram do Alphacom vai estar, as aulas gratuitas de um canal do YouTube do Alphacom também. Só que a gente começa 8 horas em ponto com a minha abertura no sábado. E a gente vai arrastar isso aí até mais ou menos umas 22 horas. É importante, para de ouvir besteira na internet, estudar o sábado inteiro pegando dicas é importante. Você vai salvar duas, três questões que podem ser a diferença no teu avião. Então, mete a cara. Galera, eu vou falar uma frase que eu odiava ouvir do meu pai, mas é verdade. Eu te disse, tá aí. A prova, se você não acredita, é só olhar os vídeos passados. Eu falando e vou repetir. Não interessa se estão suspendendo o concurso, se está adiando o concurso. O que interessa é que a prova dava marcada e se não tivesse prova a gente ia fazer simulado e você ia estudar, porque o cargo é para a sua vida. Não é alguma coisa que você vai fazer momentaneamente. Mesmo você que passar na PRF, já começa a estudar, ouvir o canhão, especificamente que depois de duas semanas a gente tem a Polícia Federal. A nota de corte da PF vem maior, obviamente, que da Polícia Federal, mas isso não impede que você faça a Polícia Federal e passe a rodoviária. Se você está mirando na Polícia Federal, vá fazer a sua rodoviária federal, porque é experiência, tá? Dá para chegar com a boa nota. E todas as outras coisas que a gente já vinha falando aqui. Então, esse vídeo vai ser bem curtinho, dizendo. Caiu o liminar, tem concurso, é domingo, sábado, 8 horas da manhã, tem super revisão de viagem, porque eu conto com você. Pode deixar suas dúvidas que eu vou respondendo. Alô, você!